Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster. Seu arcade é aqui. Salve, salve galera! Aqui a maioria é os veteranos, né? Vamos lá, eu tô aqui hoje com dois Stickbox. Na verdade, o da esquerda é o fliperama e controle arcade, Stickbox. O da direita é o Stickbox. O Josenildo Pereira comprou comigo, entrou em contato comigo através do WhatsApp. Solicitou, opa, nossa, como é que é? Solicitou que eu fizesse pra ele dois Stickbox, mas na forma de controle arcade. E aí ele pediu pra fazer o tema do God of War, esse da esquerda, e do Wolverine da direita. Esse aqui no fliperama, vou falar com você, dá até briga do lado de fora mesmo. Então tá aqui, esse aqui é do Wolverine. Esse aqui é o controle arcade Stickbox, ele funciona no Raspberry, que é o que está instalado ali, funciona no Play 4 com DualShock pareado, no Play 3 e no PC. Aqui, tá com os cabos ligados aqui, então eu tenho aqui o fliperama multijogos e também controle arcade. Ou seja, eu posso desligar o cabo ali, desligar a energia, o cabo HDMI e ligar ele no Playstation 4, Play 3 ou PC e vão funcionar. Então nós temos aqui dividido com a mesma função. Então eu vou assentar cada um na cadeira aí, sem precisar preocupar, e estar jogando. Aqui como vocês viram, ele está funcionando, mas eu posso tirar o cabo. Tirei o cabo aqui, vou ligar agora no Playstation. Pronto, já liguei no Playstation. Agora eu vou ligar ele aqui o ar. E já está funcionando. Então tem essas funções aí a mais que o controle faz. Nós temos essa função a mais aí, que o fliperama faz na praticidade, sem duas partes. Por exemplo, de repente você vai jogar sozinho, você pode ligar apenas um. Ah, chegou seu amigo, alguém de casa aí, você liga o segundo. E assim por diante. Aqui eu coloquei no módulo, vai dar até historic agora. Como vocês sabem, tem mais vídeos no canal aí. Tem relacionados aí aos fliperamas, para tirar dúvida e o que for. Aqui eu coloquei no módulo, vai dar para tirar dúvida e o que para tirar dúvida. Bom, então está aí a demonstração. Agradeço o José Nildo pela compra. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o canal, têm deixado aquele like aí. E o pessoal tem encontrado e visto o meu trabalho aí. Vou ficar por aqui, aquele abraço, valeu.